Alô a todos do canal Aupa Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a Neosaldina, que é um analgésico e também antispasmódico. A Neosaldina está indicado para osteoporose pós-menopause? A Neosaldina está indicado como antispasmódico? Sim, se você faz uso da Neosaldina ou faz tratamento para enxaqueca e tem interesse em conhecer mais sobre a Neosaldina, fique até o final desse vídeo e não se esqueça, inscreva-se e ative o sino. Você pode estar se perguntando a Neosaldina, para o que é indicado e para que serve? A Neosaldina é um medicamento com atividade analgésica e também antispasmódico. Essa atividade analgésica diminui a dor e a atividade antispasmódica diminui as contrações involuntárias. Além disso, a Neosaldina está indicada para o tratamento de diversos tipos de dor, como no caso, dor de cabeça, incluindo assim enxaquecas e também para o tratamento de cólicas. Qual a composição da Neosaldina? A Neosaldina se apresenta no mercado na forma de drag. E esse drag contém dipirona de 300mg, mucato de isometepteno de 30mg e cafeína anida de 30mg. Essa é a principal composição da Neosaldina. Você pode estar se perguntando como a Neosaldina funciona. A Neosaldina funciona pela ação da dipirona, do isometepteno e também da cafeína. A dipirona atua na redução da sensibilidade da dor. No caso do isometepteno, atua tanto na redução da dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais, diminuindo assim o calibre dos vasos sanguíneos da cabeça, contribuindo assim, consequentemente, para a redução da dor, quanto também da potencialização do efeito analgésico e também antispasmódico. No caso da cafeína, é um estimulante do sistema nervoso central, ou seja, atua diretamente na cabeça e apresenta uma ação vasoconstritora, ou seja, diminui o calibre dos vasos sanguíneos. Além disso, a cafeína atua também às artérias da cabeça, sendo útil assim no tratamento das dores de cabeça, especialmente das enxaquecas. O seu início de ação ocorre entre 15 a 30 minutos após sua administração oral e permanece por 4 a 6 horas. Quais são as contraindicações da Neosaldina? Você não deve tomar a Neosaldina se tiver alergia ou intolerância a qualquer componente da forma. Esse medicamento também está contraindicado para pacientes que apresentam crise de hipertensão arterial, na presença de alterações na qualidade do sangue ou na proporção de elementos constituintes do sangue e também na determinação de doença metabólica se o paciente apresenta algum tipo de doença metabólica, como no caso por filha ou deficiência congênita da glicose 6-fosfatase desidrogenase, esse medicamento está contraindicado. Nós podemos afirmar que a Neosaldina está contraindicado também para menor de 12 anos e para menor de 1 ano de idade. Essas são as principais contraindicações da Neosaldina. Como usar a Neosaldina? A Neosaldina, nós falamos já que para vocês, que ela vem na forma de drag. A Neosaldina é de uso exclusivo por via oral, ou seja, é administrado pela boca. São administrados de 1 a 2 drag em dose única, ou de 1 drag a cada 6 horas, ou 4 vezes ao dia. Orientamos que não tomem mais de 8 drag ao dia, ou seja, em 24 horas. E este medicamento não deve ser partido, aberto ou martigado. Ao administrar esse medicamento, siga corretamente o modo de usar esse medicamento. Em caso de dúvida sobre esse medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas que você está tomando esse medicamento para desaparecimento de sintomas, procure orientação do seu médico. No caso de administrar esse medicamento por via oral, na forma de gota, que é outra forma de apresentação da Neosaldina, esse medicamento deve ser, assim, misturado com um pouco de água. Você pode estar se perguntando o que devo fazer quando me esquecer de tomar a Neosaldina. Como este medicamento é tomado quando necessário, quando você sentir dor de cabeça ou cólica, você, de repente, não pode ter um esquema postológico a seguir. Caso você esteja tomando Neosaldina regularmente, tome a dose esquecida tão logo que seja lembrado. Tome a dose seguinte com intervalo de 6 horas e continue com o esquema postológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar a dose esquecida. E não exceda, por exemplo, a dose recomendada para cada dia. Você pode estar se perguntando em casa quais são as reações e os efeitos colaterais da Neosaldina. A Neosaldina pode causar as seguintes reações adversas. As reações comuns e as reações raras. No caso das reações comuns, que ocorrem de 1 a 10% dos pacientes que utilizam esse medicamento. Neste caso, são reações de pele. No caso, que nós podemos relatar aqui para vocês, são reações alérgicas. As reações raras que ocorrem de 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam esse medicamento são reações alérgicas graves, acompanhada de queda da pressão arterial, alterações das células do sangue, aumento de batimento do coração e também irritabilidade. Apesar de serem ocorrências raras, a reação alérgica grave e as alterações nas células do sangue são condições clínicas graves que podem ocorrer mesmo se a dipirona tiver sido administrada previamente sem qualquer efeito adverso. As alterações nas células do sangue podem ocasionar pequenas hemorragias na pele e nas mucosas, como no caso, na boca, no nariz, olhos, genitais e também acontecer no ânus essas pequenas hemorragias. As reações adversas da neosaldina podem também causar febre alta, dificuldade de engolir, lesões inflamatórias na boca, no nariz, garganta, assim como nas regiões genital e anal. Imediatamente, a interrupção da medicação é a indicação nesse caso. As reações de frequência desconhecida, como no caso, queda da temperatura do corpo, alteração na pele, na boca e na garganta, pode vir a acontecer. No caso das alterações na pele, o paciente pode vir a apresentar vermelhidão, coceira e urticária. Neste caso, também podem ocorrer náusea, vermelhidão, suor, dor de cabeça em geral, que desaparece com a redução da dose. As reações em grupos especiais de pacientes, que a frequência é desconhecida, em alguns pacientes, especialmente aqueles com história de doença no rins, ou em caso de superdosagem, podem ocorrer a diminuição temporária da função do rins, ou inflamação do rins. Além disso, pode vir a acontecer, nesses grupos especiais de pacientes, algumas crises de asma que podem ser observadas em pacientes propensos ou sensíveis a esse medicamento. Além disso, as reações em grupos especiais de pacientes podem ser observadas. Quadros de insuficiência hepática, ou seja, de diminuição da função do fígado, também podem ser observados com sintomas iniciais de cansaço, fraqueza, enjoo e falta de apetite, podendo evoluir de acordo com a progressão da doença para quadros de icterícia, inchaço pelo corpo, sangramentos gastrointestinal e até mesmo lesões cerebrais em casos mais avançados. No caso de superdose, o que acontece se tomar uma dose da Neosaldina maior do que o recomendado? No caso da medicação ter sido ingerida em doses elevadas acidentalmente, procure imediatamente assistência médica de emergência ou um centro de intoxicação para que sejam tomadas as devidas providências médicas adequadas. A orientação médica imediata é fundamental para adultos e crianças, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estejam ali presentes naquele momento da avaliação. Se você é extremamente sensível à cafeína, não tome a Neosaldina à noite para não prejudicar o seu sono. Caso ocorra leve agitação ou aumento do batimento cardíaco, que nós chamamos de palpitação, diminua a dose diária da Neosaldina. Com isso, deverá ocorrer o desaparecimento imediato dos sintomas, não havendo necessidade de tratamento especial. Se você tiver asma brônquica, que nós chamamos de bronquite, ou infecção respiratória crônica, que nós chamamos de doença nos pulmões, ou for alérgica, analgésico e anti-inflamatório, quando você toma esse medicamento, você pode vir apresentar asma causada por analgésico, intolerância a analgésico, nesse caso, tome esse medicamento com bastante cautela. Se você apresentar também, ao tomar esse medicamento, a amidalite, como no caso, infecção de garganta, ou qualquer outra condição que afete a boca e garganta, somente tome a Neosaldina com especial cuidado ou sobre orientação médica. Consulte o seu médico se a dor continuar ou piorar. Se surgirem novos sintomas, pois podem ser sinais de doenças graves. Podem ocorrer alterações na coloração da urina. A urina pode vir apresentar um aspecto avermelhado, sem que haja dano à saúde. Este medicamento também pode vir causar DOP. No caso de gravidez e amamentação, você não deve tomar a Neosaldina, se estiver amamentando. Se necessário, a amamentação deve ser interrompida nesse caso. No caso de idosos e debilitados, devem tomar doses menores de Neosaldina, a fim de evitar problemas com sono. Além disso, você não deve usar este medicamento durante a noite. Se você tiver problema no rins ou fígado, não deve usar Neosaldina em dose alta ou por muito tempo. Apesar de não existir experiências com o uso desse medicamento nesse tipo de condição. Se o paciente é diabético, muita atenção, este medicamento contém açúcar. Nesse caso, se o paciente é diabético, tem que evitar tomar Neosaldina, senão vai aumentar a glicemia célica. Se você está assistindo esse vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus! E até o próximo vídeo!